Hoje, dia 19, sexta-feira, um mau encontro entre Vênus e Netuno, a chamada quadratura, Vênus em Sagitário contra Netuno em Peixes. Apesar desse ciclo estar sendo atenuadíssimo pelo contato superaspecioso entre Mercúrio e Júpiter, que também acontece hoje no mesmo dia, e esse ciclo Mercúrio e Júpiter costuma nos precaver de golpes e enganos, ainda assim, essa dupla danadinha de Vênus e Netuno é campeã para nos seduzir com promessas falsas, ilusões, miragens, quimeras, tanto nos negócios quanto nos afetos. Podemos nos enganar na avaliação de uma proposta de negócio, quanto também nas possibilidades de um relacionamento. Cegos, hipnotizados pelos benefícios aparentes que eles podem nos trazer. A gente acha que esse benefício é espetacular e fica seduzido por isso. Se receber uma proposta de business hoje, ou um crush hoje, esfregue bem os olhinhos e pense duas vezes. Esfregue os olhinhos para ver se você está enxergando mesmo, ou se não é miragem. Não deve ser tudo o que parece. Está mais para esses artigos de imitação, sabe? Essas réplicas da Bolsa Louis Vuitton, da Mala Louis Vuitton, etc. Que imitam a marca original, a marca legítima, as marcas famosas. Parece igualzinho. Parece, mas não é. Fica aí a dica do dia.